Música Ponta Pena Bola hoje vai dar especial destaque ao torneio Pauleta realizado no passado fim de semana. O Benfica venceu a prova ao derrotar o Sporting na final por 4-3. São sempre jogos disputados, são sempre jogos finais, são sempre... O torneio neste segundo dia teve tanto a meia-final como a final, foram jogos de tripla, como se costuma dizer, podia dar para um lado como para o outro. Foi um jogo intenso, foi um jogo bem jogado por parte das duas equipas, com um bocadinho mais posse para o Sporting, bola, e nós já aproveitarmos melhor as oportunidades criadas. E o futebol é isto mesmo, no final ganhou o Benfica, às vezes ganhou o Sporting, às vezes ganhou o Benfica. O importante é que estas crianças se envolvam enquanto atletas, enquanto pessoas, e isso foi conseguido. E vocês, a organização, queria deixar aqui uma palavra de apreço à Fundação, porque realmente é um torneio, para além de muito bem organizado, competitivo, e com um espírito de fair play, um espírito de entre-ajuda entre todos, que a organização também transmite, muito importante. Não há falhas na organização? Há sempre falhas. Ah, isso é normal. Sequer a minha opinião, dos torneios em que nós fizemos, por exemplo, esta época, não me lembro de um tão bem organizado, em termos de todos os pormenores, no que diz respeito à logística, no que diz respeito à organização dos campos, no que diz respeito a tudo o que é horário, a tudo o que é aquilo que nós necessitamos enquanto estamos no jogo, aquilo que a organização nos podia dar, deu quase tudo. Faltou só os guardações para os viúdos para não estarem ao sol. Apesar de ter perdido, o técnico verde e branco estava contente com o desempenho dos seus atletas. Este é um jogo de sub-12, de formação, pelo contrário, foi um jogo excelente, jogámos muito bem, o Sporting jogou muito bem, e o Benfica, pronto, também é recheada por meninos com muita qualidade, e as oportunidades que tiveram aproveitaram bem, e pronto, é assim, umas vezes ganhamos nós. Mas pareceu-me que durante o jogo, o Sporting pareceu-me, é uma equipa um bocadinho superior, pareceu-me. É assim, a mim não me ficaria bem dizer isso, o Benfica tem uma forma normalmente de abordar estes jogos, jogar um bocadinho mais em espera, e tentar através das recuperações de bola e das transições. Mas não se pode dizer que somos, por um lado é consentido, quando criamos oportunidades de golo, o adversário ainda está a dar a bola e criamos oportunidades de golo, acho que aí está a falhar qualquer coisa, eles não estão a controlar o jogo. Mas também sabemos que é um bocadinho pela nossa qualidade, mas também sabemos que é um bocadinho pela forma. Há demérito, demérito para o Sporting, nomeadamente, não vamos, enfim, dizer que foi o guarda-redes, mas o guarda-redes se devolhe dois lances que não foi muito eficaz, a criança. Não acho que fossem lances muito fáceis de poder resolver, e estamos a falar, volta... Doze anos, exatamente. Nós, muitas vezes, temos a tendência para analisar os jogos das crianças como se eles fossem adultos. Eles não são adultos, são crianças, estão a aprender, têm um longo percurso pela frente, e são estes jogos e algumas coisinhas menos boas que vamos fazendo, que lhes permitem ir evoluindo, a eles e a nós também. Como é que viu esta organização deste torneio? Já tinha cá estado o ano passado e é fantástico a todos os níveis. Desde as coisas mais importantes até aos pormenores, é tudo excelente, e o Sporting tem todo o gosto e faz questão, se for novamente convidado, de estar presente. Na terceira posição ficou o Barcelona, o técnico catalão, ficou muito satisfeito com a organização do evento. Bom, um grande torneio, muito bem organizado, tudo em seu ponto, um bom nível competitivo, muito contentos de estar aqui. O Barcelona ficou no terceiro posto, você gostou? Bom, nos gostou mais, chegar à final, pelo menos, os penaltis nos impediram, mas, bom, acho que fizemos um bom torneio, jogamos um bom futebol, os chicos han podido competir, han podido melhorar, sempre que compiten, melhoram, por tanto, objetivo cumprido. É a primeira vez que vens aos Açores? Sim, é a primeira vez, sim. Vens aos Açores? Bom, muito lindo, a verdade, a gente é muito amável, muito comprometida, bem, bem, muito bem. Vens de volta? Vens de volta? Esperemos, no ano que vem nos inviten e podamos vir. Muito parabéns. O Barcelona pode voltar caso seja convidado. Em quarto lugar, ficou São Roque, o técnico Miguel Cansado, muito satisfeito. Acho que foi um lugar que nos honra a todos, principalmente as gentes de São Roque. Acho que é um torneio que tem um nível já um bocado elevado para a nossa realidade e, logicamente, que sentimos algumas dificuldades. Não estamos habituados a esse nível e só que foi muito proveitoso para toda a gente, toda a gente envolvida, a organização portou-se muito bem, acho que foi espetacular e acho que a nossa equipa também, no fundo, portou-se bem, temos um plantel curto, mas acho que dignificámos a freguesia de São Roque e o Clube de São Roque. Até porque a vossa competição é outra, é jogar contra outros equipos. Sim, a nossa realidade é outra, temos que estar conscientes que a nossa realidade é completamente diferente e acho que são esses torneios que fazem com que ganhamos aquela experiência que não conseguimos cá, no futebol interno. São Roque, a melhor equipa astoriana no torneio Pauleta. Antes da final, entre Benfica e Sporting, Pauleta decidiu homenagear Carlos César. Bem, em primeiro lugar, significa uma gratidão que o Pauleta entendeu ter nesta ocasião e que me honra muito. Eu não necessitava dela porque a recompensa da minha capacidade em acreditar na sua iniciativa está hoje à vista de todos com realizações como estas e com o trabalho que ele tem feito sucessivamente junto de tantos jovens e de tantas crianças da sua própria ilha. E, como eu já disse, é sobretudo reconfortante ver que há pessoas que, podendo não o fazer, fazem tudo o que está ao seu alcance para que a sua terra melhor e para que o seu esforço não saia da sua terra e possa ser reprodutivo. Quem é que vai ganhar? O Sporting ou o Benfica? Eu preferi o Sporting, mas, para já, o Pauleta ganhou. Teve uma grande vitória com esta iniciativa e com esta demonstração. Carlos César, ex-presidente do Governo Regional dos Açores. Do primeiro para o segundo torneio houve uma grande evolução. O diretor explica a SMTV. A organização do primeiro foi realmente um sucesso e, por ter sido um sucesso, criamos aqui uma carga de trabalhos. Quer dizer que ou temos que fazer igual ou melhor. E realmente... Pelo menos igual. Pelo menos igual. E julgo que esta segunda edição tem sido realmente um grande sucesso. E isso também depende muito das pessoas que estão à nossa volta. E não há dúvida nenhuma que nós sozinhos... A organização Pauleta não conseguiria manter ou organizar um torneio desta dimensão. Não esqueçamos que estamos aqui com as três melhores equipas nacionais, Benfica, Sporting e Porto, e com duas equipas que são monstros já do futebol europeu. O caso do Paris e do Barcelona. E o que eu queria dizer realmente era que temos aqui um conjunto de patrocinadores à nossa volta, sendo o principal o Governo Regional dos Açores, porque sem ele era impossível organizar este torneio, mas depois temos aqui à volta todo um grupo de patrocinadores que... Complementam, né? Complementam e complementam muito bem. E deram esta dimensão que nós estamos a dar aqui. É também fruto de toda a nossa organização da estrutura de Pauleta, mas também fruto deles. Porque como sentiram que houve retorno e as coisas foram bem organizadas porque estiveram presentes no primeiro, sentiram que podiam dar mais qualquer coisa em termos de embelezar o torneio, de apoiar o torneio. Estão cá todos, estão a custar imenso e deram realmente uma dimensão superior àquilo que tinha sido a primeira edição. Vitor Simas, diretor da Escola Pauleta, explicando esta implosão do primeiro para o segundo torneio. Antes da final da prova, entre Benfica e Sporting, a SMTV foi perguntar a alguns jovens destas duas equipas se conheciam ou não os Açores. Começamos por três atletas desta feita da equipa verde e branca. Não. Não conhecias. Por que é que tu ouvi as fotos dos Açores? Nada. Nada? Não conhecias? Nem por revista, nem por postagem? Não ouvi na aula de história. É? E o que é que tu gostas mais? Esta viagem que vieste para aqui leva as boas reportações, é bonito? Sim, é. É? É? Bonita. A ilha é bonita, esse campo é bonito, aqui tudo é bonito. Ah, Benjamin, diz-me uma coisa, qual é o teu ídolo no Sporting? No Sporting? O teu ídolo, o jogador favorito? O William Carvalho. Ah, o William Carvalho. E queres ser jogador de futebol quando foste grande? Sim. É isso? Não, nunca. Nunca vieste aqui. Nunca vieste aqui. Qual é a ideia que levas deste pequeno momento que estás aqui? Acho que isto aqui é muito bonito, a organização deste treiné é muito bom, é tudo muito bom aqui. Muito bom. Por exemplo, tu vais dizer aos teus pais que isto é bonito? Claro, claro. Isto é tudo, se pudesse, voltava cá. Ah, muito bem. Diz-me uma coisa, Leandro, qual é o teu clube do coração? O Sporting? É mesmo o Sporting. É mesmo o Sporting. Gostavas de ser jogador de futebol de Sporting? Gostava, gostava, muito. Qual é o teu ídolo no Sporting? Para mim é o William Carvalho. William Carvalho, muito bem. Qual é a tua posição? Avançado. Foi, foi a primeira vez. Quando vieste cá, o que é que tu pensavas? Como é que pensavas que era o Sporting? Pensava que era uma ilha e é. E é? Mas é bonita, é feio? É muito bonita, é bonita. Muito bonita. Olha, e qual é o teu clube do coração? É o Braga. É o Braga, mas jogas no Sporting, porquê? Porque gosto também do Sporting. Olha, qual é o teu ídolo no Sporting? É o Diego Capela. Francisco Conceição, filho do ex-atleta Sérgio Conceição. Por parte do Benfica, ouvimos Gerson, Kiko e Hélder. Não, não conhecia. A ideia que tens dos Açores. É uma ideia muito pequenina, porque tem um pouquinho. Sim. Mas tem várias coisas e é bonito. Diz-me uma coisa, e tu dizias a um colega até os Açores é bonito, não sei o que, dizias isso ou não? Não. Não dizias isso? Não. Até não é bonito os Açores? É, mas eu não sabia que era assim tão bonito. Ah, não sabias. Eu ouvi dizer que tu és gesto no Sporting, é verdade? Não. Não és gesto no Sporting? Qual é o teu clube do coração? O Benfica. Do coração, não é o que representa. Qual é? É o Benfica. Queres ser jogador do Benfica? Quando foste grande? Sim. É isso? É. O teu ídolo no Benfica? Meu, é o Gaitão. Acho que era bonito, já tinha visto na televisão e acho que é bonito. É? Mas se só estiveste cá um dia, o que é que tu visitaste? Nada, ainda. Por que estás a visitar o que é bonito? Até agora tem sido bonito. É? Olha, diz-me uma coisa, Jornal da Benfica é o teu clube do coração? É. E este torneio, o que é que tu achas da organização? Acho que é boa, o torneio é competitivo e tem uma boa organização, tanto de hotéis e de essas coisas todas. Diz-me uma coisa, o teu sonho é quando fores grande jogar no Benfica? Sim. É isso? É. Não, não. Qual é a ideia que tu tens de Açores? É bonito, tem boas paisagens. Qual é o teu ídolo no Benfica? O Abelá. Ah, tu és guarda-rede. Queres ser jogador de futebol quando fores grande? Sim. Do Benfica. Do Benfica? Do Benfica. Fica a demonstração como é bom dar a conhecer melhor o nosso arquipélago. No passado sábado realizou-se no Jacmo Correia um jogo de caráter particular entre os veteranos do União Miquelense e uma equipa da Associação Digital de Pernacórdia. Como sabem, nestes encontros o mais importante é o convívio. Mas importa dizer que o União Miquelense venceu por 6-1. Osvão Cardos incentivou os seus colegas para virem aos Açores. Isto em parte foi uma iniciativa como eu já conhecia os Açores tentar convencer os meus colegas a vir cá. Foi um objetivo que eu consegui. Somos uma equipa de veteranos do Conselho de Pernacórdia e que somos muito unidos. Eles aderiram e por isso aqui estamos. Cada tem na comitiva colegas que nunca vieram cá à ilha. Sim, só duas pessoas que conhecíamos a ilha. Eu e outra pessoa. O resto ninguém mais conhecia? Não, ninguém conhecia a ilha. Então tem sido o feedback dos seus companheiros? Sim, estão muito animados, muito contentes por virem e dizem que numa data posterior vão vir cá e vão voltar cá com as famílias. O que é que lhe parece já agora uma pequena abordagem ao jogo que estão a fazer um jogo amigável com os veteranos do União Miquelense? O que é que lhe parece? Sim, esta é uma equipa muito forte. Nós somos um grupo de veteranos que no continente não entramos em nenhum campeonato, não é? Jogamos só jogos amigáveis e só praticamos, quer dizer, os nossos treinos, não treinamos, não é? Os nossos treinos são os jogos e praticamente jogamos de 15 em 15 dias. Portanto, a nossa preparação sem treinar, sem treinar, a nossa preparação não estava a alto nível. Emílio Paixão foi a primeira vez que veio aos Açores. Felizmente, é uma bela ilha, já me tinham dito relativamente à Ilha da Madeira que eu já conheço que iria ter uma desilusão relativamente à Madeira. Estou realmente muito impressionado com as vossas paisagens. Mas há aqui uma coisa que me impressiona é que as vacas andam sempre no cume da montanha. Há alguma explicação para isso? Estão chamadas as equilibristas? Não, realmente vocês têm uma paisagem fantástica. Isto é uma ilha maravilhosa. Qual é a ideia que tinha dos Açores, a do São Miguel? A ideia que eu tinha era basicamente isto, ou seja, só que uma coisa é vermos no postal e a mesma coisa que ver o futebol em casa ou vir ao estádio. As emoções são completamente diferentes. Diga-me uma coisa, já pensou vir passar a feira dos Açores, passar nos dias? Sim, aliás, já pondrámos isso, só que em família assim fica sempre não há o fator low cost e como eu sou pai de dois filhos é uma família mais complicada. É uma família, pronto, a família não é muito grande mas o orçamento pesa e às vezes é isso que ponderamos, mas seguramente venho cá com a minha família. mas leva-me uma imagem boa. Felizmente, felizmente. Vocês são simpáticos, têm carne fantástica, têm peixes maravilhosos, tem um enxofre que nos dá uma energia. Em relação ao jogo, já sei que não treino o jogo não faz. Nós fazemos, somos assim, somos um grupo de amigos, somos veteranos, bemos uns copos, estou hoje com uma direta, três horas de viagem quase, são quase duas diretas, é isto, é isto, é este o espírito, é este o espírito veterano. O guarda-redes João Ventura também nunca veio ao arquipélago Cacetoriano. É muito bonito, tem paisagens maravilhosas, oportunidade única para vir visitar uma coisa linda. Há alguma zona que gostasse de visitar, conhecer? A parte que nós visitámos acho que é toda linda, o fogo, a Lagoa do Fogo, as sete cidades, depois fomos também, muito bonito, é tudo muito bonito aqui. Como ainda iria um amigo seu para passar feiras nos Açores? Sim, provavelmente estarei cá para o ano, acompanhado pela mulher que era uma palvida e vamos lá ver. Isso quer dizer, está cá para o ano porque veio o qual agora e gostou, não é? Não tinha esta imagem dos Açores. Não, 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 não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia do que era os Açores porque nunca tinha saído até lá da nossa zona. Diga-me uma coisa, em relação ao jogo, já sei que não treinam, jogam apenas de 15 a 15 dias contra a União Miquelense, isto é apenas para brincar naturalmente. Como é que se sente? Sinto que na terceira parte nós ganhamos. Com estas mensagens apetece-se dizer os Açores são a nossa paixão. No Complexo Desportivo do Lagedo, cerca de 1.400 crianças estiveram presentes no encerramento do ano escolar. É sem dúvida o ano onde temos mais miúdos que estão aqui a participar e penso que isso deve-se ao facto deste ano este projeto ter atingido uma dimensão penso que a maior de todos os tempos. Este projeto este ano foi aberto pela primeira vez aos clubes tradicionais o que permitiu que mais miúdos nesta faixa etária entre os 6 e os 10 anos pudessem aderir ao projeto. Nós estamos a falar neste momento em São Miguel de um universo de 280 núcleos estamos a falar de 2.800 miúdos à volta de 14 modalidades que estão aqui envolvidas e este encontro final nós pretendemos que seja um momento de festa onde os miúdos possam se deslocar aqui ao Complexo Desportivo do Lagedo que tem instalações magníficas para este tipo de evento e onde possam estar nos pula-pulas na equitação no karting pedal no slide nas paralelas na parede escalada no paintball e no tiro com arco espero não ter esquecido nenhuma modalidade. Basicamente vocês têm ideia mais ou menos quantas crianças estão aqui hoje? Hoje nós contabilizamos à volta de 1.400 1.450 crianças o que é realmente uma dimensão muito grande porque vieram miúdos de praticamente todos os polos da ilha e se tivermos em conta que neste fim de semana temos miúdos que têm a primeira comunhão temos outras instituições que estão a organizar eventos superou em larga medida as nossas expectativas. Luís Magalhães do Serviço de Desporto de São Miguel. Para a semana voltamos com mais uma edição do Ponto da Pé da Bola e nunca se esqueça fique sempre ligado à SMTV. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti